A CIDADE NO BRASIL Imaginário, viagens delirantes Num colorido levemente ideal Eu sei que às vezes tenho Você pra fugir de tudo Será que só nesse filme Nosso beijo louco pode acontecer Nosso voero desse novo rocker Quebra o silêncio desse filme de terror Eu sei que às vezes tenho O som pra fugir de tudo Será que você procura A mesma loucura Que a gente quer A CIDADE NO BRASIL Volta, volta correndo Brinque como numa tela Cinema imaginário Viagens delirantes Num colorido levemente real Real ou imaginário Te amar foi um filme antigo Será que essa loucura Que você procura Pode acontecer Pode acontecer Não è só uma cobra E aí Vou passar